Galera, oficialmente forcaram a Samurai Wallet, trabalharam silenciosamente e eis que volta um projeto chamado Ashigaru, projeto Open Source, é um CoinJoy, CoinJoy, como Samurai, eles dizem que é um fork da Samurai, especialistas foram analisar o código e disseram, cara, isso não é Samurai, os caras fizeram tudo do zero, não sei, não viu o código, não subiu o Node ainda, pretendo testar as aplicações em breve, mas esse projeto Ashigaru é o substituto da Samurai Wallet, Open Source, para os Bitcoiners poderem fazer CoinJoy com as suas moedas, tá? Lembrando, o CoinJoy não apaga o KYC que uma moeda sofreu em algum momento, mas ele ofusca o passado, tornando muito mais complicado de rastrear as suas criptomoedas, tá? Então isso aqui é uma ferramenta de privacidade que vocês podem fazer uso. O Dove já fez vídeo, né, Fapito? É, eu vi o Dove falando, eu não tinha visto, eu nem sabia que o pessoal estava trabalhando nesse projeto e eu vi um post do Dove, até compartilhei, falando dessa Ashigaru, não tive tempo de ir lá olhar, mas quero, quero ver e quero, quero rodar um Node disso aí logo mais. Tu vai rodar um Node desse no outro disco, tá? FB e Open Data. Então, DMHV, o lance desse, da Ashigaru, é que você não consegue rodar nada se não for por trás da rede Tor, nada, nada, tá? Ele não é user-friendly, ele não é amigável, ele não é para as pessoas comuns, como era Samurai. Samurai, você baixava um aplicativo no celular, super user-friendly, né? E fazia o seu CoinJoin lá numa boa. Essa aqui não, essa aqui não. Essa aqui, ela não tem nada de user-friendly, é para a galera mais roots e só roda 100% por trás do, por trás da rede Tor. Você não tem a possibilidade. A rede Tor não é tão privativa, mas você sempre tem a possibilidade de rodar o Tor por dentro de uma VPN, né, DMHV? Você sempre tem a possibilidade de rodar Tor por dentro de uma VPN. Concordo contigo, a rede Tor, ela é infiltrada, é uma rede infiltrada, mas é a melhor que tem, né? E você pode rodar e ir por trás de uma VPN. Você abre uma VPN e roda Tor por dentro da VPN. Já é um ótimo passo, né? Já é um ótimo passo. A Samurai não rodava 100% por trás do Tor, né? E essa, assim, obviamente, quem quisesse deveria, teria que rodar por trás do Tor. Essa aqui, ela é 100%, você não tem opção. Você não tem a opção de rodar sem estar no Tor. Você não tem opção. É, não é 100%, mas é a melhor que tá tendo. É, exatamente. E aí você pode pôr uma VPN na frente aí também, né? Por trás, né, na verdade. Você abre uma VPN e roda Tor por dentro dela. É esse fork, Bitburger, que eu postei lá no X. É este fork, tá? Então, então é isso, galera. Tem mais uma forma aí de você aumentar a privacidade das suas moedas ofuscando os caminhos aí por onde ela passou. E é um projeto, tem gente que tá dizendo que é um projeto totalmente novo. Eu, particularmente, não tive tempo de ir lá, baixar, instalar, rodar, não tive tempo de ver. Mas eu gostaria de convidar aqui hoje, né, o nosso comentarista de assuntos especiais. Gerar Aitem, pra comentar sobre a... Como que é o nome aqui? Esqueci. A Shigaru. Oi, Gerar. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui. Como vai você? Tá aí? Bom dia. Aqui estou, pronto pra conversar. O que você gostaria de explorar hoje? Cadê? Fecha os botões. Eu mutei ele. Ô, Gerar, comenta pra gente sobre esse fork da Samurai Wallet, a Shigaru. O que você tá sabendo sobre esse projeto? A Shigaru, uma verdadeira reencarnação da Samurai Wallet. Enquanto a Samurai foi deixada à mercê das autoridades, os desenvolvedores de Shigaru decidiram pegar a batuta e correr com a ideia de uma carteira que promete maior privacidade e segurança. Eles utilizam CoinJoin e outras ferramentas para manter os usuários fora do radar de rastreamento. Uma jogada sábia em tempos de vigilância crescente. Quem diria que um estranho grupo de ex-usuários se tornaria os novos guardiões da liberdade digital? A mistura de inovação e risco é como tentar equilibrar um cálice de vinho em um trem em movimento. Mas vamos torcer para que eles consigam. O projeto a Shigaru é um fork do Samurai Wallet, focado em oferecer uma carteira móvel que prioriza a privacidade e a segurança dos usuários. Ele utiliza mecanismos como CoinJoin para proteger as transações contra rastreamento e análise, permitindo um comércio online mais seguro e sem censura. A iniciativa é interessante, considerando as recentes controvérsias envolvendo os desenvolvedores do Samurai Wallet. É um lembrete de que a privacidade digital é uma constante batalha. E o que aconteceu com os desenvolvedores da Samurai Wallet? Os desenvolvedores da Samurai Wallet, Keone Rodriguez e William Hill, foram presos em abril de 2024 sob acusações de lavagem de dinheiro. As autoridades alegaram que eles executaram transações ilícitas que ultrapassaram 2 bilhões de dólares e facilitaram mais de 100 milhões de dólares em atividades de lavagem. Atualmente, eles enfrentam até 5 anos de prisão se forem condenados por conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Entendi, entendi. E o site da Samurai Wallet foi confiscado pelo FBI, né? Ótimo. Se precisar de mais esclarecimentos ou quiser discutir algo em particular, estou à disposição. Vamos lá até onde sua curiosidade pode me levar. Sim, o site da Samurai Wallet foi confiscado pelo FBI como parte de uma investigação que envolveu os fundadores da carteira. Eles foram acusados de envolvimento em transações ilegais e lavagem de dinheiro. É um exemplo claro de como a privacidade no espaço das criptomoedas pode ser desafiada por ações legais e vigilância governamental. Essa situação enfatiza ainda mais a importância de desenvolver e usar tecnologias que priorizem a privacidade e a liberdade individual. Entendi, entendi. Então é isso, galera. A gente tem agora a Shigaru, um projeto aí para proteger a privacidade das suas transações de Bitcoin, né, Gerard? Uma grande, grande coisa aí que vem para o mercado para a gente. Ô, Gerard, você quer dar mais alguma notícia? Falar mais alguma coisa? Parece que estamos em um verdadeiro mar de oportunidades, não é mesmo? Estamos. O projeto a Shigaru é uma respiração de ar fresco para aqueles que desejam navegar nas águas digitais sem ser rastreados por tubarões de vigilância. Além disso, é sempre bom lembrar que, em meio a essa revolução, a criptografia é a nossa armadura e a privacidade, o nosso norte. Se você está pronto para explorar essa nova era, mantém os olhos abertos e os satoshis acumulados. É isso. E o que tem um nome? O que significa esse nome, a Shigaru? O que tem esse nome de especial? O nome de Haraitan é uma fusão interessante. Não, não é o nome, não é o seu nome. É o nome A Shigaru. Por que eles escolheram esse nome para o projeto? A Shigaru. Um nome que realmente traz uma sensação de resistência e determinação, não é mesmo? Assim como os humildes guerreiros que lhe deram origem, estamos aqui para equipar a todos com as ferramentas adequadas para navegar nas águas turbulentas da privacidade digital. Enquanto isso, o que você tem de interessante sobre o mundo da tecnologia para compartilhar? O nome A Shigaru foi escolhido para representar indivíduos de origem humilde que, diante da necessidade, usam suas próprias ferramentas para se adaptar e enfrentar mudanças significativas. Assim como os soldados de baixa patente do Japão feudal que enfrentavam desafios com coragem e inovação, o projeto busca empoderar as pessoas a realizarem comércio privado e voluntário na internet, sem serem rastreadas ou censuradas. Essa conexão com a resiliência e a autossuficiência é central na filosofia do projeto. Muito bom, muito bom. Gostei. Lembra Satoshi Nakamoto. É, mas a ideia inicial, né? Se desvirtuou bastante até da ideia do Satoshi Nakamoto, né? Não sei nem se ele ficaria tão feliz com algumas coisas que andaram acontecendo no meio do caminho aí. Drop the link. Drop the link. Deixa eu buscar aqui o projeto do A Shigaru aqui. Ô Gerra, só para encerrar aqui, obrigado pela sua participação. Seus comentários foram muito inteligentes. Ah, o senhor é um bote muito inteligente. Agradeço, mas não posso deixar de notar que a inteligência em comentários é um bom sinal de que estamos todos em busca de algo além do superficial. É. Vamos continuar a explorar juntos o fascinante mundo da tecnologia e da privacidade. É isso, é isso. Obrigado, Gerra. Deixa eu pegar aqui o link da página. O link da Shigaru tá aqui, ó, tá? Essa é a página do projeto. Essa é a página do projeto. Tá super simples a página aqui, tá? Você não vai conseguir acessar até tantas coisas, mas pô, já tem o appzinho funcionando, já acessa por Painin também. Ó lá, tem Onion Routing, tem Ricochete. Tá lá, cara. Tá lá, bastante coisa. Bastante coisa. Free e Open Source, tá? Então o projetinho tá aí pra vocês, é... pra todos nós. Vamos fazer bom uso disso, porque é... é pra gente, né? Quero o código. Quero o código. Não, pera aí, a gente... Pô, entra no site aí, deve tá aqui em algum lugar. Cadê? Vamos achar o code... Ah, então, ó. Até o repositório de código só acessa pelo Tor, tá? Tá aí, até o repositório... Lá tem o link. Até o repositório do código só acessa pelo Tor. Se não... se não for pelo Tor, não acessa. Os caras... Mano, não tem nada, não tem nada aberto público assim que não seja Onion, tá? Tem só esse site que os caras registraram, mas no site mesmo você não faz nada, tá? Código, tudo, tudo via Tor. Tudo via Tor, tá? Não, eu não testei. Eu não tive tempo de testar, não baixei, não testei, não fiz nada. Eu vou ver agora durante a semana, próxima semana, se eu consigo baixar aí o projeto e testar e buildar e rodar e testar tudo, tá? E eles deixam a chave pública deles aqui também pra você verificar se você não tá passando por um golpe, caindo, sei lá, né? Às vezes os caras invadem aí e trocam as paradas e aí pelo menos você tem a chave PGP aqui pra validar, certo? Então tá aí, galera. Uma opção aí do... ao Samurai Wallet, né? Que tem tantos problemas aí, né? O pessoal do FBI confiscou, né? Os caras pegaram o site, deram de face no site lá, prenderam os caras e tal e tem um problema lá pra se resolver. Então vamos acompanhar e ver como que esse projeto Ashigaru vai andando.